Só 3 minutos, já está bom, misture o tempero com o macarrão E está pronto uma gostosa refeição Acabou minha voz Oi gente, tudo bem? Eu sou a Viviane Coelho, esse é o Olhar Crítico RJ E hoje a gente vai estar testando produtos diferentes No vídeo de hoje nós vamos estar experimentando esse produto que todo mundo gosta Miojo Um produto rápido, fácil de fazer Mas hoje a gente vai estar experimentando sabores de miojos diferentes Inclusive em um que foi recém lançado E também gente, nós vamos provar esse sabor aqui ó Que é o sabor picante Já vou eu sofrer de novo nesse vídeo Então gente, já fica aí até o final pra ver se eu vou sofrer ou não nesse vídeo Já vai deixando seu like e se inscrevendo aqui embaixo Pra você ficar por dentro de todo vídeo novo que a gente postar aqui e não perder nada Bora provar? Eu não costumo comer muito miojo né, porque a quantidade de sódio é muito alta Mas quando eu era mais nova, quando eu era adolescente, eu só queria comer miojo Teve uma época da minha adolescência que por mim eu comeria miojo todos os dias E eu sei né, que ele é um prato super prático Se você tá na correria Muita gente opta por comer miojo devido a correria do dia a dia Às vezes você tem que fazer uma coisa super rápida E o miojo fica pronto em só 3 minutinhos Então hoje a gente vai estar provando aqui uns sabores diferentes de miojo São diferentes pra mim Porque eu particularmente, quando como miojo Como mais o miojo de galinha caipira É o sabor que eu mais gosto Quando eu vi no mercado, eu vi que tinham sabores diferentes Que eu nunca experimentei Como por exemplo, esse primeiro aqui ó Camarão ao alho Eu nem sabia que tinha sabor de camarão no miojo Muito menos ao alho Então eu achei super interessante Esse aqui, que é frango assado com limão É um sabor novo Pelo menos lá no mercado eu tava dizendo que era novo E eu acredito que seja né Porque não era muito comum antigamente ter comidas com sabor de limão Com toque de limão De uns tempos pra cá que vem se tornando mais comum né Fazer risoto de limão siciliano Comidas com um toque de limão mais acentuado Então eu acredito que esse sabor seja novidade mesmo Seja lançamento Pegamos aqui também o frango com alho E por último a gente decidiu pegar um sabor picante É esse aqui de carne desfiada com pimenta cayena Aqui na embalagem tá falando que a ardência é média Não sei, tô com medo já E também são sabores que estão chegando agora aqui pra gente né É muito comum ter miojo com sabor picante nos Estados Unidos, no Japão Mas aqui pra gente é novidade Então esse aqui vai ser o último que eu vou provar Pra não acabar com a minha língua e eu não conseguir provar os outros Vou deixar isso aqui por último Não tem mistério né gente Água fervendo, três minutinhos Misturou o tempero, tá pronto o miojo Então vamos lá, vamos começar a preparar Vamos ligar aqui o fogão São dois copos e meio né Pra cada miojo Então a gente vai colocar três miojos aqui pra fazer Vamos colocar uma quantidade de água boa Água fervendo Então agora a gente vai acrescentar o nosso miojo E deixar cozinhando por três minutinhos Que nem na música né gente Não sei se vocês lembram da música do comercial do miojo Coloque o macarrão Preste atenção Só três minutos Já está bom Misture o tempero Com o macarrão E está pronto uma gostosa refeição Não sei se vocês lembram da música Mas essa música sempre ficou na minha cabeça desde a infância E eu sempre canto quando eu vou preparar miojo Então vamos lá Vamos colocar agora os miojos pra cozinhar Três minutinhos passaram Miojo pronto Agora a gente vai misturar os temperos Bom, então já está aqui separado o nosso miojo né Com o caldo pra gente poder misturar o tempero Esse primeiro aqui é o de frango com alho O do meio de frango com limão E esse último aqui é o de camarão com alho Então bora lá, vamos misturar Bom, eu já posso falar aqui que o cheiro desse primeiro já não me agradou muito Esse aqui de frango com alho tem um cheiro de frango queimado E por incrível que pareça, o que eu achei que fosse ser mais claro que é esse aqui do meio Que é o de frango com limão É o que teve o caldo mais escuro O pozinho dele, o tempero dele é mais escuro O cheiro dele está bem bom Vamos lá, vamos começar provando aqui da esquerda pra direita Eu estou aqui com o hashi E mesmo eu não sendo muito fã de comida japonesa Quando eu digo comida japonesa, é comida crua Eu gosto bastante do hot, filadélfia, das coisas que são fritas Mas o cru não me agrada muito Mas eu amo comer yakisoba e amo comer com hashi Então eu vou tentar comer esse miojo aqui com hashi Acho que vai dar uma experiência melhor Então vamos começar aqui com o frango com alho Vamos lá Apesar do cheiro, o gosto não é tão ruim como eu estava pensando não É até bem gostoso Apesar de eu não ter achado ruim, eu não consigo sentir muito gosto de frango nem de alho Eu vou provar aqui o caldo pra ver se eu consigo identificar mais ou menos Pra explicar que sabor que tem Ele tem um leve gosto de defumado O sabor de alho, não sinto Tem menos gosto de frango do que o miojo de galinha caipira Mas ele é gostoso Só realmente não dá pra identificar muito os sabores Mas vamos passar aqui pro nosso segundo Que é o de frango com limão Que é novidade, lançamento Vamos lá, vamos ver se tem gosto de limão esse aqui Esse aqui também tem um cheirinho de frango assado Então tem gosto de limão Esse aqui tem mais gosto de frango do que o primeiro Mas o gosto de limão, não sinto Mas o que eu tô achando interessante é que eles tem bem um gostinho de defumado Então como se fosse um frango assado mesmo Achei esse aqui mais gostosinho Vou provar o caldo dele Provando só o caldo Dá pra sentir o gostinho de limão lá no fundo Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Então esse aqui já remeteu mais à proposta Mas realmente só consegui sentir o gosto de limão Quando eu provei o caldo puro Tá aprovado esse aqui Vamos agora passar pro de camarão com alho Na hora de misturar o tempero Já veio bem o cheiro forte do camarão Aquele cheiro de fruto do mar Então pelo cheiro aqui Esse aqui é o que tá mais próximo realmente do original Que é o cheiro do camarão Os outros dois de frango nem tanto Não tem cheiro de frango Mas o gosto remete a essa questão do defumado Do frango assado O de camarão ele já é mais clarinho Gosto de fruto do mar ele tem Mas não é bom É aquele gosto bem artificialzão É claro Ele é bem artificial É um pozinho Mas eu acho que não combina Eu que gosto muito de camarão Não gosto muito desses sabores artificiais de camarão Então aqui eu consigo sentir muito o gosto de peixe Não necessariamente camarão Mas esse gosto de coisa do mar Não é o meu sabor favorito Não é que seja de todo ruim Tenho certeza que tem gente que vai gostar Mas pra mim Eu prefiro o sabor de frango Eu acho que o sabor de frango Ele sempre consegue trazer mais proximidade E mais sabor pro produto Então o de camarão Eu não compraria de novo não Vou provar aqui o caldo dele Até pegar menos O cheiro é muito forte Pegando só um caldo Ele remete um pouco Um caldo de peixe Aquele caldo que a gente às vezes faz Pra fazer um pirão Então ele lembra um pouco Claro né Sempre muito artificial Mas no caldo eu senti mais um gosto de um caldo de peixe Do que proximidade com o camarão em si Então desses três aqui O meu preferido Foi a novidade Que foi o frango com limão Eu achei ele super gostosinho Dá pra comer até o final Então tá super aprovado Mas não sai daí não gente Que a gente ainda vai provar o sabor picante Pera aí Então gente Vamos agora pro sabor picante Que é o de carne desfiada com pimenta caiena Vamos misturar aqui Tem cor de carne Tem cor do pozinho de carne Não seria eu se eu não derrubasse alguma coisa no vídeo Vamos lá Tem cor de carne Vamos misturar aqui Tô na esperança de não ser muito ardido aqui Eu já vi uns miojos ardidos Que eles são super vermelhos Pode olhar você ver que ele é picante Esse aqui tá marronzinho Então tô na esperança Tem que tá lá né Que eles falam que a picância é média Então Esse aqui eu vou até comer com garfo Pra ele não bater muito na boca Porque se for picante bater na boca Já viu né Vai ficar com a boca inchada Um, dois, três É Ele é levemente picante Tá Nada de muito exagero A língua não fica ardendo Realmente é uma picância Que eu nem diria que seria média Eu tô achando uma picância bem suave Eu que sou uma pessoa que não gosta de pimenta muito forte Tô achando super de boa comer esse miojo aqui Ele lembra realmente um pouquinho o miojo de carne tradicional E aí vem essa picância de leve Vou provar aqui o caldo puro pra ver Esse aqui eu achei bem gostoso Tomando caldo puro né Ele é mais concentrado Então realmente ele dá uma pegadinha Mas super de boa Não precisei nem beber água hoje De todos que eu provei Eu acho que eu gostei do de frango com limão E esse aqui Que eu tava mais com medo de provar E surpreendeu Achei bem gostoso E se você gosta de uma coisinha Um pouquinho ardidinha Uma ardidinha de leve Eu acho que esse aqui É um bom miojo pra você comer Mas e você? Já provou algum desses sabores? Comenta aqui embaixo Qual o seu favorito E se você gostou desse vídeo Deixe seu like Se inscreve aqui embaixo E ative as notificações Pra você ficar por dentro De todo o vídeo novo Que a gente postar aqui E não perder nada Lembrando que saem vídeos novos Toda terça e quinta Ao meio dia Eu vou ficando por aqui Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo